O primeiro levantamento de intenção de plantio divulgado nesta quarta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, prevê a colheita de uma safra recorde no período 2013-2014. A expectativa de produção de grãos da safra 2013-2014 é de 195 milhões de toneladas. O percentual de crescimento é de 4,5% em relação à safra passada, quando foram colhidas 187 milhões de toneladas. O levantamento foi feito pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A alta da produção é atribuída a vários fatores. É uma política agrícola bem definida pelo Ministério da Agricultura e pelo governo federal. São taxas de juros equalizados que vai dar segurança para o produtor e no agente financeiro fazer o seu financiamento, seja para enfecimento, para aquisição de máquinas mais modernas, de mais tecnologia. Os produtos com maior destaque são a soja e o milho. A previsão de produção da soja é de 89 milhões de toneladas. E a de milho está estimada em 79 milhões de toneladas. Outra boa notícia é a safra do feijão. A projeção de produção deve chegar a 1,2 milhão de toneladas. Ainda segundo o levantamento da Conab, a área plantada da safra pode chegar aos 55 milhões de hectares, o que representa crescimento de 3,5% em relação à área anterior, que foi de 53 milhões de hectares. Segundo a pesquisa, a agricultura vai continuar contribuindo de forma decisiva para a balança comercial brasileira. E para facilitar a logística de escoamento da produção, já existem previsões de investimentos. A Conab investirá cerca de 500 milhões de reais na recuperação e ampliação da rede de armazenagem própria, para que nós tenhamos melhor condição de formação dos estoques públicos e assegurar o abastecimento, principalmente de milho no Nordeste e em outras regiões do país. Da mesma forma que arroz, trigo, ou seja, produtos que nós trabalhamos com estoques públicos, esses investimentos serão feitos até 2015 e também para o setor privado foram anunciados 25 bilhões de reais a ser aplicados nos próximos cinco anos por meio da política agrícola a partir do crédito rural.